Olá, eu sou o Newton e a gente vai falar aqui hoje sobre o novo white paper, né? A gente vai falar sobre todas as atualizações, tudo o que eles mudaram, o que eles esclareceram melhor no white paper deles, esse novo white paper deles. Vou comentar o que eu acho sobre isso e já adiantando aqui para vocês que a minha tradução de inglês para português, de forma que fique, uau, super compreensível para vocês no vídeo, é meio confusa, porque eu leio as coisas em inglês e eu não sei traduzir elas, desculpa, enfim. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer o melhor, né, para deixar mais claro aí para vocês. Bom, a primeira coisa que falo aqui é que eles oferecem as plantas e as árvores-mães como NFTs e tal, que estão registrados lá na blockchain, etc, etc, igual a outros jogos. Bom, uma coisa que já é bem interessante aqui para a gente também, que eles falam nesse segundo tópico aqui, é que o jogo vai ser free-to-play. Cadê o free-to-play aqui, ó? O jogo vai ser free-to-play, tá? Eles já tinham dito isso, tá? Eu acho que todo mundo já sabia, mas para deixar claro para vocês aí que querem entrar no PVU, né, nos novos modos do PVU, esses novos modos vão ser free-to-play. Mas, obviamente, as coisas que você tiver ali no início para entrar para jogar sem ser... Como que fala? Se você vai entrar para jogar o joguinho que você vai ganhar de graça, né, as plantas que você vai ganhar não vai ser NFT, tá? Então, obviamente, você não vai ter alguma coisa... Você vai começar a jogar de graça e já vai ganhar uma NFT ali. Aí quebraria o jogo, né? Mas, enfim, você vai conseguir jogar o joguinho de graça, é o que importa, né? Em game tokens. Bom, o PVU, ele é o token do jogo, né, pelo que eles disseram aqui. Eu não sei se eles vão lançar realmente outro token, né, porque aqui nesse white paper eles estão falando que o token do jogo vai realmente ser o PVU. Agora eu já não tenho certeza, né, se vai ser ou se não vai ser. Será que é por isso que eles aumentaram tanto a taxa de conversão, né, de LE para PVU? Que, para quem não lembra, está 500, né? Então, eu acho que pode ser por isso. Eu acho que essa elevação na conversão pode ser justamente para ajudar a usar o mesmo token para os dois jogos, né? Não tenho certeza, a gente vai ter que ver. Bom, continuamos. Todo mundo vai poder entrar no jogo e todo mundo vai ganhar dinheiro. Mesmo você entrando de graça, você vai poder ganhar alguma coisa, né, no jogo ali entrando de graça. Eu acho que, obviamente, quem tiver uma planta NFT ou quem já tiver entrado no jogo antes, vai ter sim uma certa vantagem, vai ter sim uma rentabilidade maior e tal, mas a gente não sabe falar quão mais que isso vai ser, né? Enfim, tudo que você precisa no Marketplace é o PVU. Então, tudo que você vai precisar para fazer as suas trocas ali vai ser o próprio PVU mesmo, tá? Então, parece que eles estão dando a entender que não vai ter o outro token igual eles anunciaram antes, né? Eu não sei explicar. Não sei, está meio em aberto, assim. Ok, olha aqui. Isso aqui está muito legal, né? A comunidade é realmente quem é dono do jogo, né? Toda mudança no jogo, todo modo de jogo e todo o feature, é tipo, toda... Cara, eu nunca sei traduzir feature para vocês. É todo o conteúdo do jogo, né, de uma certa forma, tem que ser aprovado pelos representantes, que são alguns jogadores selecionados. Vamos aqui. Gameplay. Eu acho que eu não preciso muito falar da gameplay em si, eu já fiz um vídeo falando sobre o novo modo de jogo, como vai ser a gameplay, eu gravei quase uma hora disso aqui tudo, falando de cada planta para vocês, e como vai funcionar isso aqui tudo. Se você quiser dar uma olhadinha aí na minha última aula, tá? Não sei qual aula que é, não sei se é a aula 5 ou se é a aula 6, eu acho que é por aí. Dá uma olhadinha na minha playlist de PVU, o que você vai achar. Ok. Vamos lá. Para quem joga sozinho, single players, né, a gente tem o modo survival sem fim, que é aquele survival que você está ali e só para quando você morrer, né? Bom, os jogadores devem começar algumas batalhas com as plantas e árvore-mãe contra os morto-vidos. Blá, 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 blá. Todo mundo sabe como vai funcionar aqui, até porque eu já fiz o vídeo. Deixa eu ver se vai fazer... Ah, isso aqui tem as sinergias, né? Ter três plantas do mesmo elemento adjacente vão ter algum tipo de bônus, né? Isso ficou meio claro ali para a gente no último vídeo que eu fiz, mas não está muito bem explicado quais serão esses bônus e tudo mais também. Mas, obviamente, quando eles lançarem um jogo novo, eles vão falar. Bom, aqui a gente tem o modo farm, né? Ó, o... Pera. Ok, é basicamente falando que você ganha dinheiro deixando a planta crescer, blá, blá, blá. Que é tudo que a gente já sabe. Ó, a gente... Olha só! Ah, não, mas peraí. A gente começa com as plantas do jogo que não são NFTs, mas aí eu não sei se para entrar no modo farm e vai precisar comprar PVU igual precisava antes, né? Mas eu acho que vai. Eu acho que vai, porque senão não tem sustentabilidade no mercado, né? Bom, é... E depois você vai poder comprar algumas plantas NFTs, igual é tudo que vocês já sabem sobre o modo farm aqui, tá, galera? Você compra a sua plantinha ali no mercado, tudo mais que você quiser. Você tem que tirar os corvos, aguar a planta, árvore-mãe que já está explicado, blá, blá. Olha aqui, uma coisa que eles falaram sobre as plantas NFTs, elas vão ter as raridades diferentes, né? E elas vão ter... A planta NFT em si vai ter a raridade dela. E eles querem manter isso, mas eles ainda querem ter... dar espaço para novas atualizações, expansões no futuro. Então, eles tiveram essa ideia para o uso das plantas. Galera, essa ideia aqui eu não gostei. Não gostei, não gostei. Presta atenção. Toda planta tem um número fixo de usos para os modos. Quando esse número alcança o zero, essa planta não vai poder ser usada nesse modo de novo. Entretanto, essa planta ainda poderia ser usada nos outros modos ou nos novos modos no futuro. Vocês entenderam? A planta, ela vai ser um NFT, ela vai ser sua, mas você não vai poder usar ela sempre. Entende? Isso aqui deu uma pegada aqui. Assim, é complicado. É bem complicado, porque acaba que... eu acho que se você comprar a planta de outro player, você vai comprar uma planta que já teve certo número de usos. E aí? Como é que fica essa planta, sabe? Tipo, você vai comprar ela... Como é que você vai saber se essa planta vai realmente compensar para usar? Quantas vezes você vai poder usar essas plantas, né? Será que vai ser muitas vezes? Será que... Eu não sei, sabe, galera? Isso aqui eu estou com o pé bem atrás, para ser sincero. Eu acho que vai aumentar a raridade das plantas, vai valorizar elas e tudo mais. Mas como é que você vai fazer para conseguir outras plantas? Será que com uma planta que você gastar você consegue mais duas? Que deveria pelo menos ter um lucrinho ali a mais, né? De uma planta que você usa até o máximo. Então, como é que vai ser isso aqui? Vai ser complicado. Vai ser meio estranho, mas... Ela não vai deixar de existir, mas é como se ela deixasse de existir até que eles resolvam fazer alguma outra coisa no futuro para você usar essa planta velha. É basicamente isso, galera. Então, eu não sei, né? Realmente eu não sei. Não sei. Olha só. Com esse mecanismo, as novas plantas poderiam ser adicionadas a pool, né? A pool é... Eu acho que todo mundo sabe que é uma pool, né? Eu acho que não preciso nem traduzir e eu também não consigo. A pool de plantas que tem, tipo... A carteira de plantas que tem, que você pega as plantas, você tira uma... Tem a pool, que é o leque de plantas que você tem para pegar. É isso. O pool é como se fosse um leque de coisas que você tem e aí você vai tirando as coisas de lá e você vai tirando as coisas dessa pool. É isso. Bom. Novas plantas serão adicionadas à pool e novas plantas únicas poderiam ser encontradas em cada seed offering period. Seria período de... De disponibilidade de seeds, né? Ou seja, você não vai conseguir a seed sempre? Será que é isso? Você não vai conseguir a seed sempre e vai ser só em alguns períodos que você vai conseguir realmente transformar essa seed em alguma planta NFT? Interessante. Mas será que realmente vai ser uma coisa interessante ou vai ser uma coisa cansativa? A gente tem que dar uma olhada. Eu acho que essa galera aqui vai fazer um jogo massa. Mas a gente... Sabe, eu não sei se precisaria desse radical todo aqui, né? Mas, enfim... Os jogadores poderiam sempre tentar coisas novas e engraçadas, blá, blá, blá. Tá. Mostraram aqui algumas plantas, os designs dela e pronto. Aqui a gente tem o marketplace. Bom. Nada demais. Isso aqui é só... Eles falam que o mercado... Eles tentam manter a taxa, né? No 5%, abaixo de 5%, blá, blá, blá. E a gente aprendeu que o que nos inspira... Não. Eles aprenderam de jogos que inspiram eles e eles entendem a importância de que um jogo NFT tem que providenciar, né? Que seria uma... Você realmente ser dono de alguma coisa, né? Você realmente tem que ser dono da coisa que você tem ali. Você tem que ganhar. Você tem que ter realmente um lucro com a coisa que você tiver. E você tem que ter um marketplace pra vender as suas NFTs. Bom. É bem interessante o que eles falaram aqui e tudo mais. O jogo vai ter pra celular também, né? O jogo vai ser pra todo mundo. E... Ó, pelo jeito que eu tô falando aqui vai se interessar de a pessoa ter 18 anos pra jogar até porque... Né? O jogo, né? Enfim, eu preciso espirrar. Só falando aqui. Cara, o vídeo tava tão perfeito. O vídeo tava tão perfeito e eu vou ter que cortar a parte que eu espirrei, tá ligado? Eu vou ter que gastar meu tempo pra cortar uma partezinha que eu resolvi espirrar no meio do vídeo. Tô puto. Enfim. É... Pô, vai ser usado pra comprar semente? Ah! Será que a gente vai poder comprar semente? Ou será que eles falaram errado aqui? Será que essa seed que a gente vai comprar não é com PVU, mas a gente vai precisar pagar a taxa de PVU pra abrir a seed que já é o que acontece, né? Eu não sei se a gente vai poder comprar seed não, hein? Não sei. Bom, o PVU pode ser enviado em chat e pra trocar NFTs. Eu não sei como isso seria feito socialmente. Será que você pega um NFT, você pode trocar com algum amigo seu, mas você tem que pagar uma certa taxa em PVU? Acho que seria basicamente isso. Mas seria interessante ter um sistema de troca, mesmo que seja com taxa. Porque às vezes você... Vamos supor, você quer vender alguma coisa especificamente pra alguém. E aí você vai vender essa coisa, mas aí a outra pessoa compra no mercado, né? Tipo, pode acontecer. Enfim, e o Play to Earn, né? Todo mundo vai ganhar PVU jogando o joguinho. Pelo jeito, realmente não vai ter outra moeda não, viu? Pelo jeito, vai ser o próprio PVU pros dois modos de jogo. Bom, isso aqui vai ser compatível com a Smart Chain da Binance, né? Que é o que a gente já tem, que a gente já sabe que funciona. E aqui eles deram o endereço da carteira que os tokens, né? Os PVUs estão trancados. Olha só, eles têm 20% do PVU pro time deles. 20% é uma taxa aceitável, sabe? não é uma das melhores taxas pra se ter na mão de... Mas é pro time inteiro, né? Não é bem uma pessoa. Mas ainda assim, né? É como se o time todo fosse uma pessoa só aqui. Isso aqui é pra fazer token sale? Seria promoção de token? Alguma coisa assim? Não sei. 10% pra fazer marketing e de alguma forma distribuído pra comunidade. e 50% desses tokens pra recompensas do ecossistema do jogo, né? Tipo, recompensar os players. Acho que a recompensa seria pra pessoa jogar mesmo, né? Não seria uma recompensa tipo, ah, você respira aí, parabéns por jogar PVU, toma 10 mil tokens. Não, não vai ser assim. Enfim. Ah, tcharam, tcharam. 100% do... Ó, isso aqui é bem interessante. 100% dos tokens do... do PVU tá trancado por 6 meses, estão sendo soltos em uma taxa de 5 a 20% a cada mês. E 6 meses é pouco. Sendo sincero, 6 meses eu não acho muito confiável não, galera. Eu não sabia disso aqui, que era só 6 meses. Mas eu realmente, tipo, se fosse outro jogo eu não... Eu ficaria com o pé bem atrás. Mas no PVU eu realmente tô botando fé. Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que os caras realmente tão fazendo a coisa certa ali. Mas lembrando, não vai na minha não, tá? Pensa por você. Todo mundo é seu inimigo até que eles te provem o contrário, tá? Eu sou seu inimigo. Eu tô fazendo merda até que eu te prove o contrário ou até que você resolva por algum motivo achar que não. Mas aí se você resolver que eu tô fazendo uma coisa que você quer fazer também, a decisão é sua, tá? Não tô recomendando nada pra ninguém. Beleza? Vamos lá. Ah, não. Isso aqui é coisa... Blá, blá. Eles falam que eles vão gastar o PVU pra fazer marketing do jogo, etc, né? Tem que ter o marketing, né? Se não tiver o marketing... Recompensa de jogadores e ecossistema. É basicamente isso mesmo. A pessoa vai jogar e vai ganhar. É só isso. É basicamente só isso. O que quer dizer? Ah, e tem como fazer stake de PVU, ó. Achei interessante fazer stake de PVU. Antes não tinha isso, né? Se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha. O que a gente já tem? A gente já tem até o farm mode aqui, beleza? Agora vamos ver o que eles têm aqui pra lançar pra gente. No... Pera, isso aqui é quarto semestre? É, né? Quarto semestre de 2021 eles vão testar a NetVersion. O que é a NetVersion? Será que é o servidor do joguinho e tudo mais? E nesse quarto semestre aqui também eles vão lançar o Survival, a Arena e o... Basicamente vão lançar o Play to Earn deles, né? Vão lançar, além do modo farm, vão lançar o PvE, o PvP, blá, blá, blá. Isso é o que a gente já falou. Hum, olha isso aqui, ó. Eles vão... Cara, isso aqui tem... Isso aqui vai ser muito foda. Eles vão oferecer mais Lendes, hein? Eles vão oferecer mais Lendes em algum momento. Além de plantas, seeds e tal, eles vão oferecer Lendes também. Eu quero. Eu realmente vou tentar juntar meu dinheirinho ali pra comprar Lende. Quero comprar Lende, com certeza. Quero comprar Lende. Bom, basicamente no primeiro semestre de 2022, do ano que vem, eles vão polir o produto deles, o joguinho deles. Eles vão melhorar a interface e tal. Eles vão melhorar o jogo no geral, né? Com base na comunidade, no feedback. E aqui, no segundo semestre, eles vão começar a expandir o jogo e fazer novos modos de jogo, né? Igual a comunidade sugere aqui pra gente. Bom, acho interessante. Acho realmente interessante. E acho que a gente pode... Nossa, esse jogo aqui tem... Nossa, eu já tive ideia pra caralho pra dar pra essa galera. Nossa, eu tenho muita ideia pra dar pra esses desenvolvedores, mas eu não vou dar ideia de graça, não. É isso aí, galera. Eu tenho muita ideia massa pro jogo. Eu já dei muita ideia massa pra esse jogo aqui. E os caras não quiseram me ouvir. Se quiser ouvir agora, me paga aí, ó. 500 PVU, cada ideia é minha, é nóis. Aquele abraço. Todo esse modelo. Bom, o que mais que a gente vai ter aqui? Isso aqui são só avisos, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é um jogo NFT e tudo mais, as pessoas têm que ter consciência disso quando elas forem entrar. Tudo isso aqui que tá falando são coisas que implicam diretamente a qualquer outro jogo NFT. Não necessariamente o PVU. O X-Infinity, qualquer jogo funciona à base disso. E, bom, é isso. É isso. Fala aí pra mim o que vocês acharam disso aqui. Eu achei bem interessante, achei que ficou bem mais claro, né? Os planos deles, o que eles estão pensando, blá, blá, blá. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do jogo. Eu nem lembro. Tem um tempo que eu tô falando aqui. E é isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus da próxima. Deixa o like, entra no meu Discord e assiste meus outros vídeos e se inscreve e comenta e sei lá, velho, mas me ajuda a alcançar mais gente. Só fazendo vídeo de PVU eu ganhei 70 inscritos. Eu tô muito feliz porque antes meu canal tava paradão e eu não tava fazendo vídeo nenhum, né? Então, obrigado a todo mundo que tá aí, todo mundo que tá me acompanhando aí por um dos vídeos de jogos NFT que eu tô fazendo e eu pretendo continuar e então, pretendo continue me ajudando também. É nóis aquele beijo papaião vocês e eu fui.